E se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique na engrenagem e logo em seguida enviar atualizações. Fala aí gamers da Dicores, tudo bem com vocês? Que é o Teles Geek jogando Arma 3 Mod Zombie, galera. E eu tô jogando com o meu amigo Danão, cara. Fala aí Danão, não vou ir pra galera. Fala galera, salve aí. Cara, a gente pousou aqui em um Old Sacker, que a gente tá jogando o Mod Sacker, né? E o Danão tá meio fodido ali, que tinha um cara indo em direção a ele, hein Danão. Fica esperto aí, ó. Paz, o cara tá tirando C, cara. Agora é as balas dele, tá em direção a mim também, mano. Tô sendo fuzilado. Eu tô ouvindo os tiros só, velho. Eu tô com uma revolver aqui, Danão. Fui pegar bala. Eita porra. Tô correndo, então... Nossa senhora, tô descarregando. É você aí, velho. É, em mim, em mim. Em mim, ó. Deixa eu ver se eu vejo o cara daqui. A sorte que tá aí, não sai correndo. Acertou, pior que ele acertou. Ele acertou, tirou um C, ou não? Acertou, 80% de vida. Tô vendo você andando, hein, mas não tô vendo o cara. Ah, você tá me vendo? Eu tô, é, o... O XM é o... Ah, tá, é por causa da parte, tá, tá bom. Tô vendo se eu vejo o cara andando, velho. Sem arma é foda, cara. Não dá nem pra... Você viu que eu falei aquela hora pra você antes de a gente começar a gravar, né? É, e era ele mesmo. O cara ainda aí pra você, o cara tá armado. Fique esperto. De lá. Cara, o server aqui, a gente tá jogando no... No server que tá lotado de player, mano. Lotado, lotado, lotado. Tá ficando de dia, já, Danão? Não, tá de noite ainda. Já. Não, ainda tá de noite. É, tem jogador até na tampa aqui. Cara, foi difícil entrar no server, né, Danão? Tinha 60 nego aqui, o server lotado. E foi em cima, né? Tava com, acho que 59, 58. É. Caiu um, eu entrei, caiu outro. Não entrou. E a gente vai aqui agora caçar um... Equipar e caçar uns player, galera. E também zumbi, né? Porque, porra... Quanto tem zumbi chato aqui. Ô, Danão, vamos pro outro aqui, que eu acho que não tem mais nada não, velho. Tá, beleza. Desce aí. Opa. Peraí, tô descendo aí. Vamos lá. Você tá coçando a bunda aí, ô? Não, eu tô guardando um negócio aqui. Roupa apertada, né, cara? Vamos lá. Ô, tinha um supply aqui, não tinha? 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 Não lembro. E essa casa aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ô, tem um mercado ali embaixo, hein? Nossa, eu achei que eu tinha pisado... Opa, peraí. Eu achei que tinha pisado numa mina, velho. Mas não era não, era um cinto. Era um cinto. Falei, nossa, vou morrer agora. Nossa, se tivesse mina aqui, é pra cagar pelado, né, velho? Vamos subir aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Tem algo aí? Não, aqui em cima não. Eu tenho. Não, uma mesa. Aqui não tem luz, não dá pra usar. Eu acho que esse spread que vai ser meio difícil ter coisa. É, vamos... Pelo menos a gente tá de revolving, dá pra trocar uns tiros, entendeu? Eu consigo trocar oito tiros só. Vamos dar 30. Vamos dar um pulinho ali no mercado, vamos ver se... Cara, esse jogo de noite é realmente... Ainda bem que a gente não achou zumbi ainda, né, velho? A gente não dá nem pra ver de onde vem. Tomara que o cara que também estava armado tenha ido embora, né? O Prestacias, aquele prédio ali? A frente? Será? Aqui não tem nada não, vai pra lá. Tem um prédio aqui na frente. Não pulo lá. Supply, drop, scumming. Scumming. Opa, tem um negócio aqui, que é esse aqui, ó. É, eu vi. É arma, não é? É refri. Já tá. Você nunca sabe, né? Esse prédio aqui, qual é que é? Tem um bipod aqui atrás, você não viu, ó. Pega aí. Tem alguma coisa aqui? Se as portas abrem, eu nunca vi esse prédio. Não, não abre, essas portinhas não. Tem alguma coisa aí em cima? Não tem, cara, no último andar. Ah, não, eu tô descendo, então. Ah, tem sim. Arma. Então pega aí, então. É revólver. Uma M9. Tá ótimo. Qualquer coisa. Só porque eu falei de zumbi, hein? Apareceu? Escutei. Olha, eu tô indo na casa laranja, que tá aqui em frente, tá bom? Beleza. Cara, tem luz ali. Não perca, eu não tenho compartimento. Oh, cara, escada aqui. Vamos lá no telhado. Vamos ver o que que tem aqui. Eu achei um chapéu, viu? E um energy drink. Pelo menos eu tô de cinto aqui, cara. Dá pra... Ficar meio catando alguns itens ainda. Shine light. Vou quebrar um shine light aqui. Já, já eu vou. Tá uma bandeirada... Ih, Dano, tá ficando de dia, hein? Para que que é isso aqui? Form de combate. Por que que ali tem um paraquedão? Oh, caiu aqui o drop? Não sei. Não tô ali arrumando. Tem um paraquedão aqui, cara. Deixa eu ver esse aqui. Putz, Danão. Vem cá, cara. Traz do coisa aqui. Corre aqui. Tô chegando. Pera aí. Caiu aí? Tem de monte. Não, comida. Tá tudo aqui. Tá vindo cá, tá vindo cá, tá vindo cá, tá vindo cá. Cá? É. Tinha alguma coisa de comida ali. Eu catei algumas comidas ali. Isso aqui não abre. Eu vi carro, hein? O que que tá clareando? Hospital, hein? Hospital, hein? O que é isso aqui? Bandage. Tentei pegar, não consegui. Cuidado com os players, mano. Inspirina. Ah, eu não consigo cantar mais nada. Tô cheio. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Isso aqui abre, não. Tem uma casinha aqui na frente, chega aí. Galera, não esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Se você quiser jogar com a gente aí, eu vou deixar o Discord. pra vocês aí, o link. É só instalar o Discord, ou entrar no site do Discord e baixar. Você tá coisando munição, Danão? Tô. Achei uma arma. Achei uma outra aqui também, eu vou... pegar aqui. Ah, sei que tá tocando aí munição, né? Não, não mais. Então, será que tem outra pessoa aqui? Tinha um ouvido munição. Tô no andar de cima aqui, mas... Nada aqui. Não foi esse prédio que a gente veio, não, né? Não. Não, não tem nada aqui, pode voltar. Deixa eu montar a arminha aqui, mas... Vamos descendo, não tem nada aqui, não. Vamos ver no mapa o que tem aqui perto. Tem um B ali. Trisor, não tem missão aqui perto, cara. Ó, vamos pro lado de cá ainda, continuar. A gente vai entrando nas casas aqui, ver se tem mais alguma coisa. Tem mais algum lugar pra gente ir, Danão? Tô olhando no mapa aqui, mas não tem. Galera, esse server aqui é muito legal. Ele tem um esquema de dia e noite. Mais dia do que noite, né, Danão? Bem mais, né? Bem mais. Noite aqui é pouquíssima coisa. Ó, vamos dar um pulo pra cá, Danão. Tem umas outras construções aqui, vamos ver o que é. Bom. É, acho que é indústria, será que acha alguma coisa ali? Aquelas indústrias ali? Às vezes eu acho, viu, cara. Às vezes esse barracão aí eu acho. Não, pulo lá. Precisa de mochila. E mochila é fundamental, né, velho. E a gente tava jogando antes aqui, pulamos no aeroporto, já tinha um cara lá metendo bala em todo mundo. Né, Danão? Fomos fuzilados. Fomos fuzilados, praticamente. Antigamente. Estudando, olha a coisa. Opa, achei uma arma. Deixa eu ver esse vulto preto aqui. É uma bison? Acho que é uma bison ainda não. Pô, achei uma bison, cara. É que eu tô. Também tô com uma bison. Vou ter que dar um jeito aqui agora. Oh, não, luz não. Vamos ver se eu consigo pegar todas as munitions. Não dá pra pôr ali. Cara, olha só, não consigo. O que eu vou fazer, cara? Soltar esse aqui e catar esse aqui. Consumir esse aqui. A gente podia arriscar o airfield, hein, mas certeza que vai ter gente lá. Ah, mas tem que atravessar nadando lá, velho. Não, tem uma ponte aqui, ó. Tem uma ponte aí? Opa, perto de onde a gente tá, ó. É? A gente consegue cruzar na ponte. Você que tá andando aqui perto de mim? Sou eu. Tem que achar um outro cinto, alguma outra coisa, cara. O que é isso aí? Pega aí, ó. Tem espaço. Essa é coisa de óleo. É, dá uma grana isso aí, velho. O problema é que eu não tenho espaço nem pra carregar comida. Vou pegar a coisa de óleo. Ah, eu dispensei comida. Opa, zumbi aqui. Não, não. Vamos... Verdade, né, cara? Será que... Aí, eu quero parte gelada, não? Lá no airfield? É, alguém pipocou lá agora. Vamos lá. Cara, eu tô vendo o mapa aqui. Opa, o que é isso? Zumbi. Zumbi agrou. Ali atrás, aqui. Vambora, vambora. Passar aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Esses barracão que eu estou mal fazendo isso aí. Nossa, olha esses barracão, cara. Eles são diferentes, os caras colocaram umas prateleiras aqui. Pô, tem... Tem barba aqui. P5. Você tá de bison? Tô. E agora? Pega essa ou pega a MP5? É. Ah, vai de bison mesmo. O paint da bison é 64. O MP5 acho que é menos. Bora. Cara, coisa mais difícil. Eu não sei se é possível achar carro, essas coisas. Achamos, né? Não, uma hora, né? Perto do... O caminhãozinho... O caminhãozinho é uma ambulância. Tipo uma ambulância. É, tipo uma ambulância. A gente chegou a achar, mas... O que é aquilo ali no fundo? Ele é a arma. Opa, essa eu quero, não é não? Ou AK. Pega aí. Quer as munições da minha bison? Pega aí, ó. Eu não consigo carregar mais nada. Joga comida fora. E eu tô comprando comida. Joga qualquer coisa fora. Você jogou... Deixa eu ver, pegando mais um. Mais um paint eu consigo pegar. Nem mais um paint. Cara, que difícil. Nossa, o zumbi quase pegou ainda não. Eu vi. Passei no... Bora. Galera, então assim, ó. O server tá lotado, mas o mapa é grande também, né? Então... Onde você tá ainda não? Ó, se você cruzar aqui, ó. Vou cruzar o mar. Cruza essa boa aí, vamos lá. Cruzar o mar. Cruzar o rio aí. Cruza o rio aí, vai. Vai perto do... Vai perto do... Vamos ver se a gente acha o cara lá no aeroporto. Lá vai dar ruim, certeza. Ah, dá nada não. Olha só os legzinhos que dá. Esse carro podia ter alguma coisa também, não é nada não. Não tem nada, cara. Eu tô parecendo um... Onde você tá ainda não, porra? Eu fui virar a câmera aqui. Eu dei uma rodo piada muito louca. O que é isso aqui? Box of... O que? Screws. Box of screws. É caixa de parafuso. Caixa de parafuso, né? Tem um cara guardando um caixão, né, Danão? Lá no... Do bendito do... Da aeroporto. O que é isso aqui? Tanto negócio aqui. Ó, achei uma faca. Com... Combine de Zwift, Bottle, Gun... Ah, não. Se foda. Vamos ver. Tem um L-Crash lá no fundo também, Danão? Danão, caí na água. Tá? Só pra te dizer, não sei como. Nossa, você caiu na água. Que beleza, hein? Pelo menos de sede eu não morro. Mas cara, eu caí meio besta, sabe? Que ele... Nem caiu, bugou, tipo... E competência mesmo, né? Eu adoro que não. Eu adoro que não. Foi bug mesmo. Que bosta. Ah, tá perto aqui, ó. Sobe, não. Ah, sim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vai, filho. Precisa de ajuda aí? Não, eu tô tentando botar ele... Aí. Peraí. Aí. Partiu. Vamos para o aeroporto. É, agora é só seguir reto aqui, ó. Tem uma vila aí na frente, parece, ó. É, vila Victoria Hotel. É um hotel, na verdade, né? Peraí. Guarda a arma. Aí, guarda a cor. ZCP. O pessoal tá fazendo isso mesmo, ó. Tá pegando os ZCP. Missão, acho que nem tem no mapa. Só os ZCP pra capturar só tem no mapa. Ó, a gente podia dar um pulo na military base lá, aquela hora também que a gente foi, hein? Ah, lá foi legal. Lá tinha bastante coisa. Cara, esse mapa de Acerc é muito bonito. É um mapa, assim, que se esconde muito fácil. Por causa da grama alta. Tem um cara, tem um guarda lá no aeroporto. Tá metendo bala em todo mundo, velho. Maluco. Então. Clean up em... Vai se limpar em 180 segundos. É, o ZCP, né? É. Ele dá spawn de novo, o ZCP, nesse tempo aí. O cara captura aí, né? Mó zoeira esses ZCP, velho. Né, Danão? Nossa, o carinha matou a gente lá, né? Nosso amigo lá matou a gente. É, a gente fez... A gente tava jogando antes aqui, galera. E a gente acabou fazendo amizade com um gringo aqui. O cara também nem sabia que era gente, né, Danão? Aí a gente foi lá pro ZCP, que é uma missão, né? E aí a gente matou os caras lá embaixo. De repente, dois tiros, dois quilos. É, matamos o NPC, né? E dois tiros, dois quilos. Vamos ver. Era o amigo nosso. Era o carinha lá que eu não lembro. Eu acho que durante aquele vídeo o nome, deve ter sentido aquela dorzinha, né? Ou não. Tô falando mal nos papos com a gente lá e depois sentou o dedo. Nossa, que bosta. Ah, mas também a gente ficou longe do cara. Ô, esse ali crash aí deve ter gente guardando já, hein? Você quer apostar quanto? É, tomar cuidado ali perto. Tô dando uma bisoiada, ver se eu vejo alguma coisa. Em cima do telhado. Eu tô vendo a caixa já. Se esquece que tinha um filho da puta aqui, viu? É, pois é. Por que você tá mexendo o mouse de novo aí? Não, tô esperando sim. Galera, vamos tentar pegar o ele crash ali e eu morrer, né? Certeza que vai ter nego, mas vamos tentar correr lá, ó. Eu tô olhando entre as árvores, ali nas moias também, olha. Eu adorei chegar também aqui e não tiver nada, né, Danão? Ah, mas eu acho que aí tem, cara. Ó, vou deitando no chão, Danão. Para, para! Deita, tio. Deita no chão, aperta o shift. Deita no chão, Danão. Aperta o shift e corre. Ó, cheguei na caixa. Ah, cara, tem um outro esquema aqui. O que aconteceu? Morri. Ó, morreu? Morri. Mano, escutei tiro? Nem sei de onde veio, veio de dentro. Ai, 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 ai. Tô sendo fuzilado, tô sendo fuzilado. Tô sendo fuzilado. Deu nem pra ver, Fih, falei. Zigzag, zigzag. Corri. Consegui me... É, é o cara. É um cara novo aí. Esse cara não tava aqui, não. Porque não é o mesmo que matou a gente aquela hora, não. Consegui me esconder aqui. Galera, então é isso aí, esse é o primeiro vídeo de Arma 3 Modus Z se ferrando, tentando chegar aqui na caixinha. Daqui a pouco tem vídeo novo aí no canal de novo, tentar se equipar e não dar tanta bandeira aqui. Isso aqui mais faz pra ver se vai que não tinha ninguém olhando, né? Nada, não. Vai que, né? Galera, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e deixar o seu comentário. Um abraço pra vocês. Valeu. Falou.